E aí pessoal, beleza? RimanSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimanSoloHD. E aí pessoal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. Eu dominei essa desgrama, depois da derrota você não chora, amigão levanta e anda. Guru, mas não do amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap é o icon, e do tipo Acon. Tono de minas e rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tem que provar isso é só um sequela. Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação agora, cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço, e agora cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudi, mas um pouco... Aê, mas tem que provar a ideia, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas sabe que agora eu conto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, mas tem que provar isso, eu acelero, você é tudo negativo. Meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu, ele é errado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você falar que tá narrativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, mas tem que provar isso, eu faço em baixo. Vou ter esperança, só que não dá, vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Você e a lista, toma no chute, tá tudo sério. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do canto, tô bem? Aê, mas tem que provar isso, eu sou de cama. Tua lupa mais escura e eu tô em mar, eu bora. Mais, 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 calma, 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 calma. Falou antes da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém, herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Daí é César, o que é de César, estilo, acaro, bolinhas, rimas. O que é de César, o que é de César? Tá se olhando dentro do espelho, não que eu sou seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra isso de roda. Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barranho. Se a HB esquecer do palco é o Dene, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se duplou, seis, na verdade fala de nacional doitador pra ser morrano. Só mais uma vez. Desenvolvam o pau, as derrotas se a que a gente tá somando. Uma, duas, seis, por vários números, porque agora de novo eu ganho. Deixa o like, se inscreva no canal rapaziada, tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo as batalhas rapaziada. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui o poeta morto. Sabe porque eu tenho fã e conteúdo, porque eu sou bem melhor do que os otários, tá na zona de conforto. Ei, você não sai desse, MC com pensamento um pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto os otários tão falando pra caralho, eu sou o L, Cavalo, então espera a minha vez. Ei, você não vai nessa parada, sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o rap, eu sou a rainha. Ei, eu não tô nessa, já matou, com calma eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também natalhei, sabe o quanto eu te escutei. Eu te vi lá, na hora de evoluir, também evolui. Eu quero ver você me pegar. E vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sander! Vamos, 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 vamos Uh-huh, uh-huh, yeah, yeah, uh-uh, uh-uh, uh-uh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, a guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que a guerra da mente é Subo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Elas vêm pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora vem pro pai Não manda decorada de perder na frente da mãe E não merece a metade de outra Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD mudou de rota Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me faltam LSD Eu sou Michael Thomas Ou K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então, pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce Não E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos azuis Eu sou o Trapzá Eu nem perdoe o cara Você me parece uma dó Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que se não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov De fogo Sua esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no kit Eu uso raio de brinde Eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho Eu virei o que eu tô mal Eu aqui isso aqui Quem quer nem beat Você só bebe escola E no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema favorito Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho Rapaziada Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou